Oi pessoal, boa noite! Estamos aqui em São Paulo, aqui no nosso escritório e hoje gostaríamos de trocar uma ideia com vocês sobre esse problema que é a Petrobras, que se tornou um problema para o Brasil e para o povo brasileiro. A gente está numa luta imensa aqui para evitar que o povo sofra mais com o aumento dos combustíveis. E o governo não está nem um pouco preocupado com isso. A preocupação do governo é unicamente aumentar os lucros dos acionistas da Petrobras. E hoje a gente tem essa notícia que já chegou aí para todo mundo de mais uma troca no comando dessa grande empresa, a maior empresa brasileira, a Petrobras, empresa que foi fundada na década de 50 e que garantiu e garante a energia para o povo brasileiro através do petróleo e dos combustíveis derivados. Pois bem, o Bolsonaro resolveu, diante do enorme desgaste que ele vem sofrendo com o aumento dos combustíveis, trocar o presidente da Petrobras, a segunda vez que isso acontece. Ele já havia trocado o Castelo Branco, que foi um presidente indicado pelo Paulo Guedes, pelo general Silva e Luna, que presidia a Itaipu, que já tinha sido ministro da Defesa no governo Temer, e que aparecia como um homem que ia botar ordem na casa e ia acabar com os aumentos sem paradeiro que vem acometendo o povo brasileiro. Mas ele não conseguiu segurar muito não. Segurou um pouquinho os aumentos e deu logo um super aumento a semana retrasada, que impactou fortemente o custo de vida e, consequentemente, prejudicou muito o prestígio do governo. Aí vem o Bolsonaro e fala, vou trocar de novo, vou tirar esse general aí, evidentemente que os generais não protestaram, os generais que estão no governo, porque estão ganhando bem, estão numa boa, e acabou então acontecendo a troca pelo Adriano Pires. O Adriano Pires, minha gente, é um desses chamados consultores do setor de energia no Brasil. É uma das pessoas que toda hora que tem um problema de falta de energia, de aumento de preço, de seca, de aumento do preço do petróleo, quem que as rádios e TVs vão entrevistar? Adriano Pires. É sempre ele. E ele é uma pessoa extremamente ideológica, com uma visão muito clara de privatização. Ele defendeu a quebra do monopólio da Petrobras, lá atrás, no governo Fernando Henrique. Ele contribuiu para a criação de novos contratos e leilões que permitiram empresas estrangeiras explorarem petróleo no Brasil. Ele é favorável à venda das refinarias, né? Ele é favorável à pulverização das ações da Petrobras. Então, é um privatizante. É um homem cujo objetivo é privatizar. Defendeu a privatização da Eletrobras, que agora está parada no Tribunal de Contas da União, mas que o governo quer fazer ainda esse ano, e vem defendendo constantemente a privatização da Petrobras. Então, o objetivo do Adriano Pires não é, de modo algum, baratear o preço dos combustíveis. O objetivo dele é a privatização da Petrobras. E olhe só uma coisa. Veja só o que acontece. Hoje em dia, a Petrobras tem aproximadamente 40% dos acionistas fora do Brasil. Outros 20%, 30% acionistas privados brasileiros. E outros 30% são ações na mão do governo. É verdade que o governo tem maioria nas ações ordinárias que lhe dão direito de comando na empresa. Então, o comando, o acionista majoritário, é o governo. Porém, a maioria dos acionistas já são privados, e dentre esses privados, a maioria mora fora do Brasil. O governo Temer mudou o estatuto da Petrobras para garantir que os acionistas nunca tenham prejuízo. Nunca tenham prejuízo. Aliás, ele garante que os acionistas tenham o máximo de lucro. Por quê? Porque ele diz, nesse estatuto, que a Petrobras vai acompanhar os preços internacionais do petróleo e dos seus combustíveis. E isso é extremamente danoso para o Brasil. Nós aqui não defendemos que a Petrobras dê prejuízo, muito menos que os acionistas tenham prejuízo. Mas não dá para eles terem esse nível de lucro que eles vêm tendo. Antes do aumento, por conta da guerra da Ucrânia, no ano passado, 2021, a Petrobras deu um lucro de 106 bilhões de reais. Dos quais, 101 bilhões foram distribuídos para os acionistas. 40% para os internacionais, 30% para os nacionais e 30% para o governo. Pois bem, agora, com o aumento do petróleo por conta da guerra da Ucrânia, o lucro esse ano vai ser ainda maior. E o que diz esse estatuto da Petrobras? Olha, não pode dar prejuízo. Tem que seguir os preços internacionais. Então, pouco importa o que o povo brasileiro está sofrendo. Pagando mais caro o gás de cozinha, pagando mais caro a gasolina, pagando mais caro o óleo diesel para transportar os produtos e, com isso, gerar mais inflação ainda. Isso pouco importa para essa turma. Então, o que a gente vem defendendo? Ora, se o problema é o estatuto, vamos mudar o estatuto da Petrobras. Se o problema é a lei das estatais, que diz que o governo deve sempre garantir a rentabilidade das empresas através de políticas públicas, ou seja, subsidiar o lucro dos empresários, ora, vamos rediscutir essa lei das estatais. O que nós não podemos deixar é o povo brasileiro sofrer como está sofrendo. Nós não podemos deixar que uma empresa que está pagando pouco, com altíssima produtividade, que essa empresa, ela venda esse petróleo pelo preço do mercado internacional, gerando super lucros. O custo de produção do petróleo e dos seus derivados no Brasil é muitas vezes inferior ao que está sendo vendido. E não adianta o Bolsonaro falar que a culpa é dos impostos, dos governos estaduais, do governo federal. Ele vai baixar os impostos, aliás, o Congresso já aprovou baixar os impostos, e isso vai ter pouco efeito, porque logo, logo, vem um novo aumento no preço internacional, ou um aumento do dólar, e, consequentemente, nós vamos ter que pagar mais caro. Então, nós estamos vivendo uma situação surreal, uma situação onde a gente tem um bem que é tão valioso e custa tão pouco, para nós brasileiros, a produção brasileira, e é vendida a um preço absurdo. É uma riqueza do povo brasileiro, cuja exploração por uma empresa que foi constituída pelos brasileiros, está gerando pobreza para os brasileiros. O senhor Adriano Pires, que agora assume, vai assumir a Petrobras, aí, por volta de meados de abril, é um privatizante, ele quer vender ainda mais pedaços da Petrobras. A Petrobras, nesse governo do Bolsonaro, já vendeu a BR Distribuidora, que era fundamental para a distribuição de combustíveis de forma barata, vendeu a Liquigás, que era a maior distribuidora de botijões de gás do Brasil, vendeu os gasodutos, que são fundamentais para garantir que o gás chegue a um preço mais barato na ponta, e olha que incrível, vendeu os gasodutos, e a Petrobras aluga os gasodutos. Em um ano, ela vai pagar pelo aluguel dos gasodutos o que ela recebeu pela venda. Olha que absurdo! E já vendeu uma das refinarias que era sua, que é a refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Essa refinaria, hoje, na mão de um fundo árabe, vende a gasolina, o óleo diesel, mais caro que as refinarias da Petrobras. Eles diziam que era para baratear, e o que está dando como resultado, aumentos de preço. O senhor Adriano Pires provavelmente vai querer vender mais rapidamente as refinarias e pulverizar ainda mais as ações da Petrobras, para que o governo deixe de ter participação lá dentro. Vamos lutar contra isso. Nós vamos continuar batalhando contra isso, porque a Petrobras é fruto da luta do povo brasileiro para ter autossuficiência em petróleo, para ter autossuficiência em energia, para garantir que o povo brasileiro e o desenvolvimento do país não fossem brecados por essa falta de combustíveis. E o que nós estamos vendo hoje? Ela trabalhando contra o povo brasileiro. Isso é inadmissível. Não vamos deixar a privatização, não vamos concordar com isso, vamos lutar contra isso no Congresso Nacional e vamos fazer com que o governo mude a sua política. E se não mudar, nós vamos trocar de governo. Nós vamos botar um outro governo no dia 2 de outubro e um governo popular, um governo que pense no povo brasileiro, um governo que nós já experimentamos no Brasil e já tivemos por alguns anos, por 14 anos no Brasil, um governo que pense no povo. E esse governo vai ser comandado de novo por uma pessoa que a gente tem certeza só pensa no povo brasileiro, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, minha gente, a luta vai se dar agora no campo eleitoral. Nós vamos resistir e vamos avançar. Vamos avançar para ganhar essas eleições, para mudar essa política, para beneficiar o povo brasileiro. Muito boa noite a vocês. Vamos para a luta, que o povo brasileiro vai ser vitorioso. Muito obrigado. Grande abraço.